Bom dia a todos, em nome de Deus declaro abertos trabalhos, daremos início hoje em esta audiência pública ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei 1316-2021 que trata da lei de diretrizes orçamentárias de 2022, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já está na mesa o Roberto Trota, secretário de Finanças, Priscila Naomi Quinjo, diretora de Assuntos Financeiros, Sr. Klebre Pereira Maciel, analista legislativo. O calendário das audiências públicas já foi distribuído e previamente publicado no Diário Oficial do Município. A Câmara Municipal de Guarulhos terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. Até 20 minutos. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram. Por cinco minutos, os demais munícipes interessados devem se escrever fazendo seus questionamentos através do e-mail específico disponibilizado no site da Câmara Municipal. audiência.câmara.guarulhos.sp.leg.br audiência.câmara.guarulhos.sp.leg.br Na sequência, a equipe da Câmara evitora aos devidos esclarecimentos. Com a palavra, a senhora Priscila. Posteriormente, a gente passa para o Roberto Trota. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos. Então, vamos começar a nossa LIDEL de 2022. Nosso orçamento legislativo, ela é estabelecido pela nossa Constituição Federal, mais especificamente no artigo 29A. O artigo 29A estabelece que o total da despesa do legislativo inclui todos os subsídios dos vereadores, excluídos os inativos. Seriam os subsídios e toda a folha da administração, dos gabinetes, excluindo os inativos. O nosso orçamento, em relação ao executivo, toda a arrecadação, o município faz sua arrecadação, desse total, o nosso legislativo é apenas de até 4,5%. O nosso orçamento, ela é composto por todos os impostos do município, IPTU, ISS, imposto de renda e o ITBI, bem como as taxas do município. Nós recebemos também as transferências da União e as transferências do Estado. Vamos fazer um breve histórico de 2020. Em 2020, o orçamento estava em 132, entretanto, tivemos uma supressão de 3 milhões. Em 2020, tivemos um orçamento de 129 milhões. Tirando os inativos, o nosso orçamento ficou em 129 milhões. Esses 129 milhões, 0,22, é a nossa base para a folha de pagamentos. A folha de pagamento do legislativo não pode ultrapassar os 70%. Então, a nossa folha, em 2020, em relação ao nosso orçamento, ficou em 56%. O próximo slide, que seria a composição do nosso... O que foi executado em 2020. Gastamos com a folha de pagamento 55%, os encargos, 13%, exonerações, 2%, serviços com terceirizado, 7%, a obra, 2%, equipamentos e matéria permanente, 1%. Então, nós executamos total empenhado... O que é o total empenhado? O total que nós gastamos em 2020, 107 milhões. Em 2021, esse ano, o orçamento estava em... Nosso orçamento é de 120 milhões. Tirando os inativos, temos a nossa base para a folha de pagamento, 120 milhões, redondo. Aplicando 70% sobre 120 milhões, nós temos 84 mil. E é estimado que nós vamos gastar em 77 milhões. Então, a nossa despesa com folha de pagamento está prevista em 65% do orçamento. O próximo slide é a nossa composição da despesa. A folha de pagamento, 61%. Assim vai. Os encargos, as exonerações, os serviços terceirizados em 8%. E o restante ainda não... Não foi empenhado ainda. Então, isso é o estimado. O que nós temos para... Para 2021, estamos prevendo uma economia de 9 milhões e 800. Orçamento em 2022, previsto 135 milhões. 2,65. Tirando as pensionistas, vai dar os 135 milhões redondos também. A base de cálculo vai ser os 135 milhões. Para a folha de pagamento, se multiplicar... Se aplicarmos o percentual de 70%, teremos uma previsão de gastos com a folha de 59% em 2022. O próximo slide é a nossa composição da despesa também. Sempre sendo a folha a fração maior e os encargos também. O próximo slide é o nosso gráfico da PIXA. Então, a folha e os encargos é o que a... A nossa maior despesa é a folha e os encargos com a previdência. Bom, o próximo slide é o nosso histórico e a previsão com a folha de pagamento. É o nosso resumo do que foi dito para trás. Como a nossa base é sempre o repasse, não esquecendo que sempre a nossa base é a nossa repasse... Isso. Em 2019, a despesa com a folha ficou em 58%. Em 2020, foi em 56%. Em 2021, em 61%. Como que a nossa arrecadação foi um pouco menor, acabou subindo. Em 2022, em 56%. Bom, a minha explanação fica por aqui. Vou passar a palavra aos senhores vereadores. Vamos lá. O Roberto Trota vai falar agora. Então, senhores vereadores, vamos abrir para perguntas já? E os vereadores... Senhores vereadores, vamos abrir... Pode me escrever aí, Rômulo. Rômulo, pode começar, você é o primeiro. primeiro. Vamos, Rômulo, você está sem áudio, hein? Está bom, Geraldo. No slide está o orçamento de 2020. E eu não acompanhei direito, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer duas questões aí, eu queria que vocês me respondessem. E eu não vi, o slide passou rápido aí, em 2020, e também não teve explicação, só teve a apresentação do slide, né? Sobre a questão do 2020, que estava no slide, mas eu não vi. Como vocês estão vendo aqui na imagem aí, no fundo, quem está acompanhando, vocês estão vendo aí no fundo, no plano de tela, aí na minha imagem, está aqui uma, essa é uma imagem de uma maquete que foi apresentada pela empresa lá, da que foi contratada para fazer a nova câmera. E, e pelo que vocês percebem, a maquete é uma coisa, a câmera lá é outra coisa. Como você falou no orçamento de 2020, eu vou perguntar sobre o orçamento de 2020, que está no slide aí. Perguntar se houve redução de gasto quando, ou porque houve uma mudança na arquitetura da Câmara, porque com certeza houve mudança, porque o que a gente vê na Câmara, o que está aqui, que eu estava na apresentação da empresa, eu estava lá, inclusive eu era o único vereador, além do presidente, que estava lá no dia da apresentação da empresa e que apresentou essa slide, que apresentou essa maquete aí. Eu queria saber o que aconteceu, inclusive, teve inauguração da Câmara no ano passado, que não foi inauguração, que reinaugurou esse ano e se impactou no orçamento do legislativo. Essa é a questão que eu estou levantando. Outra questão é sobre uma sindicância que está tramitando na Câmara essa informação que a gente tem, infelizmente, a gente teve essa informação pela imprensa, dizendo que a Câmara abre uma sindicância e apura prejuízos em aplicação financeira pelo antigo presidente da Câmara, ou então o presidente Jesus. Se essa sindicância está em custo mesmo, como é que ela está? Se... Que prejuízo é esse que... que essa... ou possível prejuízo que deu para os cofres públicos que está citado aqui. Relativo a essa sindicância que está colocada aí, que a gente fica sabendo, infelizmente, pela imprensa. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado. 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 Rômulo, já fez a pergunta, devidamente anotado pelo Roberto Trota. Mais algum vereador? Vamos lá, Trota. Por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom, respondendo o questionamento do vereador Rômulo, no orçamento de 2020 não houve impacto. O impacto foi apenas do termo aditivo da obra, que foi R$ 2.684.000. Todo o montante maior do contrato foi empenhado em 2019, R$ 12.000.000. Então, o impacto em 2020 no orçamento foi apenas de R$ 2.684.000. pelo termo aditivo. E com relação à sindicância, realmente, a sindicância foi aberta. Quando nós chegamos aqui, o presidente Martério tomou posse. Nós fizemos um levantamento, todas as contas, todo o andamento financeiro da casa e detectamos rendimentos negativos nas aplicações financeiras do legislativo. Isso ocorreu em 2019 e 2020. Então, o que aconteceu? Foi aplicado no mercado. A Câmara tem por obrigação aplicar o seu dinheiro em conta corrente. Só que as aplicações que foram realizadas em, se eu não me engano, em 2019 por dois meses e 2020 por três meses, elas foram negativas. E é isso que a comissão vai apurar. Nós só detectamos o problema e isso foi levado ao conhecimento da presidência que, logo de imediato, propôs a formação da sindicância para apuração dos fatos. É isso que nós temos até o momento e a sindicância vai dizer o que terá que ser feito, né? Qual a posição. Não sei se respondi todo o questionamento do vereador. Eu vou... Posso entrar aí? Aqui está tranquilo hoje, né, Geraldo? Por favor, por favor. Vamos fazer um pinga-fogo aí, Romulo. O Jota, é a questão aí... Não sei se você pode responder. Se mudou a arquitetura da Câmara, do prédio da Câmara. Não sei se você... Há a possibilidade de responder, porque claramente o que apresentou foi uma coisa. E o que está lá é outra coisa. Pelo menos na parte externa. E é óbvio, não sei se isso aí também se mudou. Acabam a sindicância também, né? Porque, pelo visto aí, tem... Tem alguma coisa errada aí, pelo que você citou, em 2019, 2020, com as contas da Câmara Municipal, né? que tem um... Que houve o investimento, como a lei prevê, que tem que ter o investimento no mercado, mas, no entanto, houve uma... Pelo que você falou aí, as contas não bateu, né? Então, eu queria que você respondesse sobre essa questão da Câmara, se mudou a arquitetura mesmo, por gentileza. Vereador, é assim, eu não tenho isso, porque nós não participamos da apresentação, né? Bem do projeto inicial. Na verdade, nós estamos só cumprindo, na verdade, essa presidência, ela vem cumprindo a finalização do contrato da VPP, que é a construtora. Então, eu não sei se a apresentação está diferente do projeto, ou se foi executado o projeto diferente. Então, aí, aí cabe, acho que quem participou, né? Inclusive, todos os vereadores que participaram, está checando, realmente, essas informações. Eu não tenho essas informações. Está ok, vereador? Rômulo? Então, a maquete está aqui, atrás de mim, aí, ó. Só olhar aí, que vocês vão ver, que é totalmente diferente. E eu estava lá na apresentação, que realmente foi apresentado essa, e mandaram isso para nós. Me apresentaram isso, e você passa em frente à câmera, é outra coisa. E aí, fica um negócio duvidoso, né? Que tipo de gasto que apresentou uma coisa, e o gasto que teve na real, né? É isso. Eu espero que a sindicância aí tenha resultado, que eu vou cobrar. Tá bom? Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, Rômulo. Mais algum vereador? Estou vendo ali a vereadora Marcia Tasquete. Vereadora Estudiosa. Tem alguma pergunta, vereadora? Vereadora? Vereadora Marcia Tasquete, não deve estar me ouvindo. Está sem áudio. Está sem áudio. Vereadora Carlinda, dona Carlinda, vereador Geleia, todos os vereadores, tem mais alguma pergunta? Os senhores observaram, não sei se observaram que o orçamento de 2022, a previsão, a folha de pagamento já tem uma diminuição aí um pouco drástica. então já estão planejando aí a diminuição de... Não diminuiu mais nada, Geraldo. A diminuição de... Não, só vai diminuir em torno de 5 milhões por ano. Pois é, isso aí para um orçamento de 129 milhões é pouco, ou 135, né? Sim, então, mas... 129 para 135... O que sobra do do décimo é devolvido para os cofres municipais, para a prefeitura, né? É de praxe isso aí. A lei determina. Se não houver mais perguntas, eu vou declarar encerrada a presente e a audiência. Falou, Diego. Então, senhores vereadores, quero agradecer os vereadores presentes dessa audiência, a nossa assessoria, a assessoria técnica da Câmara, Patrícia, o Trota, o... o Kleber, a imprensa da Casa, a assessoria técnica, e todos os presentes aqui. Nosso muito obrigado. Agora, a próxima audiência é nossa, é sexta-feira. Amanhã, os vereadores estão convidados, que vai ter a audiência da Comissão de Finanças, Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Anistaldo, onde vai ouvir a Secretaria da Fazenda, o trimestre de 2000... de 2000, o primeiro trimestre de 2000... e... Ô, Regina, eu... eu sou professor de 2021, sou amigo da Elidio, sou professor da escola... Eu declaro... o Romulo está no telefone, o microfone aberto, Romulo. Eu vou encerrar a sessão, devido a esse problema técnico do senhor. Declaro encerrado a presente audiência pública. Um abraço a todos. Obrigado.